Olá, quinta-feira, 22 de agosto, você confere agora os destaques do Tupi Conexão Redação. Para começar, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que vai ouvir a opinião do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a volta da CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira. A CPMF foi criada no governo de Fernando Henrique Cardoso e depois foi extinta. Bolsonaro chegou a dizer em declarações anteriores que não pretendia recriar a tributação, mas agora o ministro Paulo Guedes disse que vai caber aos parlamentares decidirem sobre a volta do imposto. Olha, as notícias sobre queimadas e desmatamento na Amazônia estão ganhando uma enorme repercussão internacional. Vocês estão acompanhando? O jornal francês Le Monde classificou o que está acontecendo como um desastre. O espanhol El País e o americano The New York Times citaram que o fogo está avançando sobre áreas de proteção ambiental. Internautas estão organizando uma mobilização para esta sexta-feira em vários estados do Brasil em defesa da Amazônia. Aqui no Rio de Janeiro, um homem de 38 anos, identificado como Edivaldo Farias, tentou atear fogo em um ônibus e depois se esfaqueou na rua Barata Ribeiro, em Copacabana. Ele foi encaminhado para o hospital Miguel Couto, na Gávea, e o quadro de saúde dele é considerado estável. Edivaldo já teria passagem pela polícia e estaria em liberdade há pouco mais de um ano. O governador Wilson Witzel assinou hoje um decreto que cria o Programa de Integridade Pública do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é criar mecanismos de prevenção da corrupção em secretarias e órgãos estaduais. Esse programa inclui também treinamentos e a criação de um canal de denúncias. A gente torce que dê certo. Para terminar, no futebol, o Fluminense enfrenta na noite desta quinta-feira o Corinthians, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O que chama a atenção é que o tricolor não vai bem no Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento, mas na Copa Sul-Americana tem bom desempenho e hoje tenta aí um bom resultado em São Paulo. Lembrando que o técnico Oswaldo de Oliveira ainda não comanda o Fluminense. Na noite de hoje, o time vai ser comandado pelo Marcão. Por hoje é só. Outras notícias você confere no nosso site, utupi.fm. E amanhã estamos de volta com mais uma edição do nosso Boletim Online. Eu espero você. Tchau, tchau. Tchau.